Olha, é assim, mas o que é que tá zerado aqui, ó? É porque assim, tipo... Ah, é assim, é... É, eu comecei o vídeo. O tio tem um cara de moça me olhando. Um cara de moça te olhando e me mostra. Aonde tá essa moça te olhando, Carolina? Quero saber. Ela é de moça, gente, com certeza. Mas ela, ela é demais. Ela tem que ser atriz futuramente. Cadê, Carolina? A moça... Ah, gente, peraí, peraí, Carol. Olha o segundo. 1,58. Pedro, Kennedy. Cadê a moça que tá me procurando? O que que é? Leite moça. Ai, Carolina, tem uma graça. Então a moça que tá me procurando é um leite moça. É que tava... Só você mesmo. Tinha um monte de moça te olhando. O que que dá que cê tá aqui na loja, né? Ó, leite condensado. Creme de leite. Ai, gente, ó. Ó, gente, ó. Nutella, ó. Gente, meu, só que a palda tá. Eu já comprei dessa daqui, ó. É mais... É, essa daqui é caro. É mais enquanto você comprar isso aqui, ó. Não, eu vou, eu vou, eu vou... Esse aqui... Esse aqui... Gente, pra vocês não falar... De marshmallow. É só marshmallow de doce livre. O que você tá querendo comer? Tô deixando ela e tô... Tô seguindo ela. Isso, você... Ah, ah. Que asa? É, não asa, não? Baunilha. Que asa? Vamos ficar vendo. É aqui, ó, a asa aqui, ó. Ah, é verdade, gente. É verdade, ó. Ah, tá, falou. Ó, tia, a minha galera. Carolina e a palha do canal. Olha o cartinho que tem barra. Eu tô nem comprando daqui, ó. Vou deixar ela. Isso. Feliz. Gente. Já ganhou a fábrica, você vai trabalhar na fábrica. Meu pai trabalha na fábrica de quê? Lá em São Paulo? De quê? Sim. Ah, o que que eu não mandei pra você? Já mudou. Por que você não me deu? Eu vou ficar na expansão de doce, não vou? Vou ficar filmando aí. A minha pincelha, ela é bem mais séria. Opa! Caroline! Caroline! Uh, a gelatina nós esquecemos de pegar, ó, Ken. Ah. 58 centavos. Granulado também. Chocolate 100%. Como esse granulado? É muito bom. Ó, isso aqui é cacau 100%, ó, gente. Cacau. Cacau, não esquece de pegar o branco. Eu quero isso. Depois eu te dou. Hã. O dia, né, Ken, a gente vai levar a sua mãe aqui da tecada de novo. Ela vai falar assim, prato, que a gente... Ai, quem sabe o acerto na mega-sena, né, gente, de hoje pra... Deixa eu acertar na mega-sena de hoje pra amanhã. Eu trago vocês aqui, aí a gente faz a festa. Deixa eu filmar lá na frente. Quem não gostar do vídeo, deixa o seu like. Quem não gostar do vídeo, se inscreva no canal. Ai, isso aí, gente. Deixa eu filmar lá na frente, lá. Ai, cansei, já tá com vontade de ir pra casa. Acabei, ó. Cunhada, Morgana, ó. Muito, 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 tá bem, né, gente? Oi, oi. Não, onde que eu tô, fica me perseguindo, ó. Meu celular tá descarregado. Eu tô usando o celular de Carolina. Olha lá seu marido lá no Monsonão. Olha lá seu marido lá. Pode mostrar muito, não, senão vai que... Alguém se apaixona por ele aí. E nem eu perco o marido, né, Carolina? Aqui, gente, deixa eu mostrar a frente do atacadão. Gente, aqui, ó. Aqui, ó. Olha o meu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a parte dos caixas. Aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó. Uau. Preço ótimo. Tinha, não é que a bala tá abrindo aqui? Não, guardei no carro também. Eu sou o Sérgio mandou. Olha o preço. Gente, sei que falar, a mesma sacola daqui... A mesma sacola daqui... É igual do EPA. EPA é do mesmo grupo do Mineira. Tia, tia. Fala, Carolina. Fala o que tu sai com o nome. Sim. Aham. É... Omo? Líquido? Omo. Ama. É, ele me ama? Amo. Espera, gente. Que grinta. Olha o caixa. Olha. Tem até floricultura aqui. Olha as flores, Carolina. Olha o que eu tenho lá em casa, praticamente quase todas eu tenho. Mentira. Algumas. Não tem essa. Mas tem essa aqui, ó. Eu tenho essa. Eu tenho aquela ali. Eu tenho essa. Você tem essa? Eu tenho essa. Essa daí não. Que murcha. A maioria eu tenho lá em casa. Você ainda ganhou flores, você sabe? Eu não gosto de flores. Olha que linda aqui, né? Por isso eu nunca ganho. Não, é porque eu prefiro uma coisa que dure mais do que flores. Flores murcha. Você está no banco, não é? Isso aqui tudo, ó. Flores murcha. Tudo ali, ó. É de vidro. Você tá com nada. Olha lá, vai. Olha lá. Olha lá. Ai, Carolina, meu branco doeu. Aí você está dizendo, como que nós pegamos a testemunha lá em cima? Eles têm uma mágica. Eu vou mostrar pra você. Você nunca vai achar. Deixa eu filmar aqui primeiro. Eu achei esse cabelo e tal como. Aí, quando você achar, você me chama. Eu nunca vou caminhar nesse cabelo. Olha, criança. Criança, gente. Eu vou te contar, viu? Ela tem a resposta na ponta da língua. Nunca vi de jeito. É igual, é, muitas youtubers por aí. Que falou delas, elas deram por isso. Aqui é a área do caixa. Pera aí. Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar a empilhadeira. Aqui, gente. Olha só caixa. Tá vendo? A área de hortifruti. Põe, sorvete. Ui, não peguei sorvete. Não, saiu o teste no dia de amanhã. Ó. A melancinha, 1,28. Aqui é 1,28. Só a Carolina que gosta mais de aparecer nos vídeos. O que é, Carolina? O que é, Carolina? Ah, esse sarradinho eu não gosto muito, não. E o Uri também gosta de aparecer. Né, Uri? As graças do vídeo apareceu. Ai, cansei. Vamos lá, Carolina, você me mostra a empilhadeira? Olha ali a empilhadeira. É sério. Eu não tô comprando. Amanhã. Beijinha em mim. Aqui, gente. É um quadrilha, um quadrilha. Instagram. É um youtuber. É um youtuber. É um youtuber. É um youtuber. Pessoal, Mineirão, Matacarene, Juina, Anouk e Minas Gerais. Isso aí, do canal. Um abraço especial para todo o Brasil. Isso aí. Tem uma expressão? Vamos lá, falou, falou. O que? Vamos lá, gente. Ah, não vi, não. Vamos lá ver. O rapaz é animado, gente. Gostei, ó. Gostei, ó. Não peguei, não. Cadê o rapaz que tava lá? Ah, tá. Que foi aquele lá, não foi? Não. Meu sobrinho. Ah lá. Não, isso aqui, gente, ó. É o locutor do Mineirão, gente. Olha aí que luxo, ó. Só faltou falar para mim gravar. Lindo. Parabéns. Pronto, chega. Chega, chega, chega.